O país onde qualquer criança pode ser retirada aos pais. De joelhos perante o olhar gelado e cinzente do feiticeiro Mor, os pais da adolescente apelavam em desespero. Por favor, não leva as nossas netas. A nossa filha está tão fraca. Se for separada das bebés, o desgosto irá certamente vencê-la. As súplicas eram inúteis. O feiticeiro Mor podia levar qualquer criança consigo para a torre. Era o seu direito divino, concedido pela própria deusa, e ele iria exercê-lo. Os avós persistiram no seu apelo desesperado, mas as palavras eram inúteis. Quando o feiticeiro atravessou a porta, levando as bebés com ele, a mãe adolescente libertou o último suspiro. Os avós colapsaram sem forças no chão, o que seria das suas queridas netas, sujeitas à vontade cruel do feiticeiro Mor.